Se tu nada na cena chegamos e pô Tipo tatuagem nós já te marcou Cê só quer empresa e eu só tenho flow Tamo mais hypado do que o Jon Snow Se tua zaga é forte nós tem o continho É pequeno caralho, eu sou o dadinho Te destruo fácil igual soldadinho Fazer o que tu não faz não me torna vendido Fala seus caixinha, tudo beleza? Mais um videozinho aqui de Raiden trazendo pra vocês E como vocês gostam de jogo gratuito Vamos trazer mais uma porrada aí Vamos resgatar vários jogos aí Já foram 11 ontem Pra quem não resgatou ou não viu o video Vou deixar um card em cima Ou o link na descrição aí pra vocês resgatarem E hoje tem mais uma leva de jogo aí pra vocês aí Resgatarem e ser felizes aí mano Vamos começar aqui já sem enrolação né O primeiro jogo é o jogo Staking Tá na live japonesa Ele tava até disponível há uns dias atrás Só que era no marketplace do Xbox 360 Quando você ia resgatar dava o valor cobrado de 49 reais Agora ele tá gratuito, eu já resgatei aqui Eu só desloguei da minha conta pra vocês verem que ele tá com... Com... com ienes ali riscado né Sinal que ele tá gratuito 100% aqui que vocês podem ver Só resgatarem Outro joguinho que tá na live americana É um jogo gratuito Que tava na Xbox 360 Mas como tava com trava de região né Agora vocês podem resgatar a porra toda ali O jogo Exic HD Jogo de puzzle legalzinho também Fica a dica em live arcade né Terceiro jogo Temos o Wards Way Um joguinho de carro legalzinho também Um live arcade Ele tava travado na live americana né Agora vocês podem baixar ele normalmente aqui Pelo link que eu vou deixar aí Outro jogo que tá na live americano Do Xbox 360 é o Egg Swing Joguinho de nave bacaninha também Lembrando que todos esses jogos são retrocompatíveis Você vai jogar normalmente no Xbox One né Egg Swing Vamos pro próximo aí O próximo que tava só na live americana também Você pode mudar de região no console do One né Mas Agora aí Pra quem tá pegando os jogos Pra quem quer pegar tudo Já pega isso aqui O Phantasy Star Online 2 Jogo da Sega Um MMO aí Só tá na live americana Você pode baixar Jogar na BR normalmente Online ali Tranquilo Aqui já foi Outro Eu não sei se esse aqui Veio pra live BR Ele só tava na americana Mas eu tô postando ele Já vou deixar o link Pra vocês resgatarem também É o Widow Champions of the Forgotten Realms Aqui Um RPGzinho também Não tem imagem do jogo Não tem nada aqui Ele só tava na live americana Não sei se ele chegou na BR né Mas por desencargo de consciência Já vou botar o link também Já pra vocês aí Outro que tava só na live americana Esse só tá na live americana né Mas quem não resgatou Provavelmente algum de vocês Já devem ter pegado esses jogos Live americana Que no Xbox One Você pode transitar de região né Normalmente Mas com intuito é Compilar jogo aqui né Pra vocês pegarem aí Sem enrolação Sem Sem clickbait Sem nada Que é o APB Re-Reloaded É um jogo É um GTA de Taubaté Tem uma galera que joga ainda Que curte o jogo né É legalzinho até esse jogo Cheguei a testar ele e jogar né Quem quiser pode pegar aí Não sei se Deve tá morto o multiplayer né Mas dá pra dar um teste aí nele E o último aqui é o Starlet Adventures Ele tá na live BR esse jogo aqui Ontem até coloquei o link dele Só que eu não cheguei a mencionar ele em vídeo Nada Eu vou deixar a recomendação aí O jogo de 1000G é fácil ele A galera já terminou ele no True Attirements lá Tava dando um olho Pra quem quiser é uma plataforminha legalzinho Deixei instalado já no Xbox Mas não joguei ainda Agora a recomendação no 360 Aqui Temos o Crimson Allianz Ele tá disponível no No Xbox 360 Tá de graça Cadê o preço dele Ele tá de graça aí Eu vi o preço dele agora a pouco Aqui ele Jogo completo Crimson Allianz Tá de graça Esse jogo não tá na retro Se você quiser pegar ele no 360 E deixar Se tiver um 360 em casa Se quiser deixar resgatado Eu já deixei como recomendação ele Porque ele só tava lá Na live americano né Mas esse não é retrocompatível O outro aqui É o Mars Rover Landing Jogo de Kinect Se tiver um Kinect do 360 aí Se quiser se divertir um pouco Ele tá gratuito também Só tava na live americana né Agora você pode resgatar Na tua conta BR Tranquilamente mano Então isso daí mano Foram uns 10 jogos gratuitos Já vou passar mais uma outra notícia Aqui pra vocês Que Agora nesse mês de agosto Teremos 3 jogos Da Microsoft Direto no Game Pass Day 1 ali Pra vocês jogarem né Jogos com selo Xbox né Primeiro temos o dia 20 de agosto E temos o Battletoads aí Pra vocês jogarem hein Já tá aqui em breve Ele não tá disponível na loja ainda Mas já tá aqui O lançamento dele já tá Em 20 de agosto Já confirmado aí Pra galera jogar O outro jogo O outro jogo O jogo dos criadores Dos life is strange Tell me why Ele vai tá disponível Dia 27 de agosto O primeiro episódio dele Pra vocês baixarem E jogarem também Ele vai ser disponível Disponibilizado em 5 capítulos Igual Igual o formato né Da produtora Da Don't Nod Que faz esse formato O jogo tá caro 129 pau Um capítulo Mas pra quem tiver Xbox Game Pass aí Só mandar bala E fazer o 1000 Gzinho Esse jogo E o terceiro Que vai vir no final do mês É um jogo da Deep Silver O Westland 3 222 reais A priori dele Mas a galera Vai jogar tudo Pelo Game Pass né Pagando um real Pagando um mês E é isso aí galera Foi isso aqui Foram todos os jogos disponíveis Todos os links Vão estar na descrição Pra vocês aí E é isso aí galera É nóis Vamos jogar aí E até o próximo vídeo Valeu